E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui na nossa série de Dark Souls The Board Game. Recapitulando então no episódio anterior, a gente saiu daqui da fogueira, viemos pra cá, matamos dois carinhas, viemos pra lá quase tomando uma surra de três carinhas. Aqui no canto a gente tem um encontro level 2, e aí os votantes recomendaram aí, falaram pra deixar isso quieto agora, então a gente vai deixar isso quieto nessa rodada. Particularmente eu iria lá encarar e ver o que dava, e se der deu, não der, fodeu, mas é isso aí. E daí nós temos ali então outro encontro de nível 1, que nós vamos resolver agora. Então vamos ver o que é o encontro. Teleportei aqui pra perto. Ah, meio punkzinho, né? No lugar da espada nós temos um. Lembrando só que nós entramos por aqui. No lugar das espadas cruzadas, não é tão ruim não, nós temos um Hollow Soldier e um Hollow Arqueiro. Vou pegar aqui o Arqueiro. Então temos dois Arqueiros. Nesse símbolozinho aqui, nós temos uma Gravestone. A Gravestone não serve pra muita coisa não, ela na verdade vai deixar a gente ver na hora do boss uma das cartas dele. Não é grandes coisas não. E é isso aí. Agora nós vamos posicionar nossos dois... Opa, tem que resetar aqui primeiro. Eles estão limpos de vida. O Token passava pro Knight. Então ele que vai começar. Esse cara anda 1. Ele vai atacar. Tá bom, aqui mesmo. Então... Nós temos um Hollow Soldier e um Crossbow. Vou colocar as cartinhas dele aqui. Me abundar devidamente em meu lugar. E bora lá. Vocês me perdoem se eu errar alguma coisa aí, porque desde aquele dia eu não gravo mais nada. Vamos lá. Tá com a vez do Knight. Então os inimigos começam atacando primeiro. Lembrando aqui o Hollow Soldier que vai andar 1 pra frente e atacar com 4. Então ele vem aqui colado na gente e ele ataca dando dano 4. Nós temos... Ele vai bloquear então. E ele bloqueou 2. Significa que ele tomou 2 na orelha. 2 na orelha. O Crossbow... O Crossbow Hollow... Esses dois eles atacam quem tá com o Token de Agro. Que é no caso o Knight. Então ele vai atacar... Primeiro ele vai se mover na direção oposta. Ele vai correr e depois vai atacar. Só que ó... Dano mágico. Significa que nós temos que defender com o segundo valor. Então ele não tem um dado azul. Ele só tem um dado. Não gostei não. Ele só tem um dado preto pra defender. 1. Tomou mais 2. 1, 2. E esse outro aqui ele pula pra longe. E ataca com 3. A gente tomou mais 2. Ai não gostei mesmo. Agora é a vez do... Cavaleiro. O que a gente vai fazer? Acho que ele não tem escolha né. Ele vai atacar. Primeiro ele vai atacar. Ele vai usar 0 estamina pra atacar com a espada. Ele precisaria pra matar... Dá 2 de dano. 2 de dano dado. Esse cara morreu. O Agro Token agora passa para o Geraldo. Ah, mas ele pode andar. Ele atacou e ainda pode andar. Ele vai andar 1. Vai andar 2. Com isso ele gasta 1 de estamina pra andar 2. Agora é a vez do Geraldo. O que que o Geraldo... Aliás, os primeiros inimigos né. Esse aqui então vai atirar no Geraldo. Ele move. E dá dano 3. O Geraldo também tem um dado preto só. Acho que ele pode tentar esquivar. Eu acho que o Geraldo vai esquivar. Ele precisa... Ele tem um dado. 50% de chance. É, não deu. Tomou 3 na orelha. Com o outro... Também vai... Ele vai... Ele se move um pra longe do Geraldo. Até esquivar de novo. Não deu. Não. Saiu bom nessa. Eu vou tomar a poção. Porque a gente já vai descansar. E daí eu vou mover. 1. 2. Gastando de estamina. E vou atacar... Com a lança. 1, 2, 3. Usando a estamina extra aqui. Então eu vou ter um dado mais 1. Um dado mais 1 não é suficiente. Porque ele tem... 1 de... Defesa. Então não rolou. E o Tolkien Diagro passa para o Knight. E é a vez dele. Esse cara aqui. Ele move e atira. O Knight vai se defender como pode. Eu vou usar a habilidade especial dele. Que confere ele. Depois de enrolar a defesa. Ele ganha um dado azul. 2. Então ele só tomou 1. Ah... Olha a merda. E o outro cara vai correr. E vai atirar também. 1. Acho que eu dano 100, amigos. 1. Ele toma... 2 de dano. Ele toma 2 de dano. Se ele tomasse mais 1 dano. Ele estava perdido. Então beleza. Ele recupera a estamina. O que ele vai fazer? Agora ele vai vir aqui. E vai atacar. Eu não posso usar a estamina. Eu vou ter que atacar com um dado azul. 2 que é o suficiente para matar o cara. Então a gente matou. Ele está por 1 de vida ali. Se ele tomar mais 1 de dano. Ele se lasca. Ele está morto. E a gente... As almas que a gente já ganhou. Caem tudo no chão. Elas vão ficar aqui nesse terreno. E a gente volta para a fogueira lá. Para o bonfire. Vez do Geraldo. O Geraldo. O que o Geraldo vai fazer? Bem. Então primeiro o cara se move e atira. O Geraldo vai tentar esquivar. Dessa vez ele esquivou. Então ele não levou dano nenhum. Agora. Bem. Ele recupera 2 de estamina. E vou gastar 1, 2, 3. Para atacar com o especial. Quer dizer. Com o ataque melhor. Que é um dado preto mais 1. Porque se eu não matar esse cara agora. O knight vai morrer. Eu preciso pelo menos 1 aqui. Lembrando que eu não tenho mais o Revolve dele. Eu tenho a habilidade especial. Que dá... Não serve de opor nenhuma. Caramba. Não creio. Não creio. Então o que aconteceu? Eu tenho dano. Só que não é suficiente para matá-lo. Não é suficiente para matá-lo E eu não tenho o que fazer A habilidade especial dele Todo mundo recupera 2 de estamina Não adianta de nada O agrotoken vai para esse daqui Ele se move Atira E eu não tenho chance de rebloquear 3 Na verdade é o seguinte Ele ainda pode tomar 1 Ele não pode passar Tem que rolar um 2 aqui Uh, rolei o 2 O que acontece? Está aqui Espera aí que eu vou ver se isso é morte ou não É, não, já era Morri Caramba Então o que acontece? As almas que a gente tinha pego Elas vão ficar no lugar onde o personagem morreu Aqui E o mapa reseta Então o mapa reseta Nós voltamos para a fogueira Nós perdemos Aqui a gente estava com 4 Perdemos um Spark, estamos com 3 E voltamos para cá E voltamos para cá Os encontros resetados Aqui resetado Recupera isso dos Flask Recupera tudo O token passa para o Geraldo E eu vou trocar E eu vou trocar aqui o talismã Que estava com o Geraldo Vou pegar esse outro item Que a gente achou no baú Que é uma curinha ali Se eu estivesse com ela Poderia Talvez Ter salvo O Knight Lembrando que os itens Que a gente está agora No banco ali É o talismã E uma gema Que serve para melhorar as armas Que eu vou tentar salvar Para o futuro Então tudo resetado Pau na máquina A gente começa aqui Aliás vamos atrás de recuperar Nossas almas primeiro Agora que a gente está cheio Bonitinho A gente pode entrar direto por aqui E eu vou montar aqui de novo Então é exatamente o mesmo encontro Agora começa com o Geraldo Então começando com o Geraldo O Soldier Corre um para frente Na direção do Geraldo Não tem ninguém Ele não ataca Inclusive esse cara Vai começar junto aqui Os dois vão começar no mesmo nome Não dá de ponto não O Crossbowman então Vai atacar o Geraldo Ele pula E ataca O Geraldo vai tentar Esquivar Esquivou Esse outro aqui também Ele já está o mais longe possível Ele vai ficar ali Ataca O Geraldo vai esquivar Esquivou Opa Agora estamos dando um pouquinho de sorte Agora é a vez do Geraldo atacar O Geraldo vai um para frente Vai usar três de estamina E pelo menos um 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 Isso Então foi dois de dano Como o Hollow Tem um de armadura Tem um de armadura Então já é O Agro Tolkien passa para o Knight E agora é a vez dos Monsters Então esse aqui vem correndo para a direção do Knight Esse aqui vai atirar no Knight Que vai se defender com um dado O mundo toma dois de dano Agora é a vez do Knight O que o Knight vai fazer? O Knight vai fazer o seguinte Ele vai um Dois Gastando um de estamina Três Gastando dois de estamina E ele vai gastar Quanto mais de estamina Quatro de estamina Um, dois, três, quatro E vai descer a forrada morta Dois Que é exatamente o que a gente precisava para matar esse cara Então a gente não está de brincadeira O Agro Tolkien agora passa para o Geraldo E esse cara então Corre na direção do Geraldo E dá-lhe uma bordoada Nesse caso O Geraldo ele tem dois dados pretos de defesa Para bloquear Que é o que eu vou fazer Então ele toma dois de dano Então o turno do Geraldo Recupera dois de energia O Geraldo vai se mover um pouquinho Afastado E vai gastar um, dois, três Para atacar com um dado mais um Não rolou Não rolou Então agora o Tolkien passa para o Knight Esse cara vem correndo na direção do Knight Ele pode vir aqui perto Tanto faz, tanto faz Os dois estão mais perto Ele vem correndo na direção do Knight Não está no alcance Ele para ali mesmo Aliás, não, 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 não Ele ataca quem ele está perto Então ele vem correndo Ele ataca quem está mais perto Se você ver aqui no Hollow Soldier Esse símbolo aqui Ele anda na direção de quem está mais perto Então ele vai atacar o Geraldo O Geraldo então vai se defender Tomou dois na vez É quatro de dano Ele defendeu dois Agora o Knight recupera dois de estamina E a gente pode vir para cá Recuperar nossas almas Gastar um de estamina e vir para cá E eu não tenho quatro de estamina Eu vou ter que atacar com o dado azul sozinho E dois Que é o que a gente precisava Nos vingamos desses putos Muito bom Com isso nós ganhamos mais Quatro almas Então eu pego mais Cinco Volta Três Ficou duas Mais duas Mais quatro almas Agora Para onde a gente vai? Vamos naquele outro Ali de cima Que é mais pedreira Vamos lá Então esse ali de cima Que é mais pedreira A gente tem um Dos cavaleirão mais Paulada Aqui no canto Agora a gente entrou pela lateral Tá? E dois Mele Aqui Acho que compensa certamente A gente ficar Ah não Mas aqui Esse cara aqui vai andar dois E vir para cá É encarar A escolha é O lugar que a gente vai encarar Os hollow soldier Ou os silver knight Esse aqui é dois de quatro Aquele lá é cinco De qualquer forma É o knight que vai começar Reseta Vida e estamina Reseta Vida e estamina Pode ser assim mesmo Assim Assim mesmo Então bora lá Bora lá Então começando a vez dele O knight swordsman primeiro Ele anda dois Na direção De quem está mais perto Então tanto faz Ele ataca com cinco Então ele atacou Vamos fazer ele atacar O knight Cavaleiro Que tomou dois de dano Ele absorveu três Esses dois Eles vêm um A mais Na direção Nossa Agora a vez Do knight Para matar Esse cara A gente precisa Dar três de dano Então eu vou aproveitar Que a gente ainda Ataca a vida cheia Vou usar Um, dois, três, quatro E vou atacar Com o ataque poderoso Que é os dois dados Ai, sacaneou Será que eu arrisco O herald agora? Acho que sim Mas enrolou um dado Só Não vai adiantar Então é Ficou nisso aí mesmo Ficou nisso aí mesmo O agrotoken Passa para o herald Agora Os Outro Agora o que vai acontecer O knight Ele vai atacar Ah Opa, opa, opa Eu fiz uma coisa errada Eu fiz uma coisa errada O ataque do Knight Ele acerta Todo mundo E todo mundo É jogado Para longe Então na verdade Ele acertou também O Geraldo Então deixa eu só rolar A defesa do Geraldo Seriam dois Seriam dois adinhos Pocos Três também Tomou dois de dano Agora sim É a vez E esse daqui E daí ele teria que ter voltado Para cá Para poder atacar ele Tá certo Agora sim É a vez dele O knight Vai atacar Quem está mais perto Que é O geral O O silver knight Aqui vai atacar Quem está mais perto Que é o nosso cavaleiro Então Três De novo Tomou dois Não está Cheirando bem Esses dois Eles vão Enquintar mais perto Que é Tanto faz Então Um de cada vez Vai em cima do knight Ele dá só quatro de dano Dois Caramba Ó a burrice do cara Ó Fiz merda de novo Encheu De bloquinho É Ele morreu Caramba É Pois é Não deu O que a gente vai ter que fazer Né Então de novo Todas as almas Que a gente tinha Tropou Lá E Dessa vez Eu vou Começar Por lá Por esse daqui E subir Nesse daqui De novo E tentar Recuperar essas almas O quanto antes Bora lá Pois é Não estamos com muita sorte Nos dados hoje Então De novo Queimamos Outro spark Lembrando que não é tão caro De comprar Né Mas Não era bom Perder Eles assim Ah É Vamos aqui primeiro O que que era mais Fácil É só um Bowman Aqui E um crossbow Aqui E a gente tem que pensar bem Aonde que a gente vai começar O crossbow O O Great Bowman Ele vai atacar Ele ataca os dois ao mesmo tempo Então vamos Fazer assim Agora que vai estar na vez do Geraldo E É Bora lá Então vamos lá Então na vez do Geraldo Então começa com O Great Bowman Ele primeiro ataca O Geraldo Vou tentar esquivar com o Geraldo Deu E ele recua um Esse cara aqui Ele vai recuar um Depois vai atacar também O Geraldo Vamos esquivar Deu Ambos São Esquiva Aqui ó Um A dificuldade Beleza Deu Agora é a vez do Geraldo O Geraldo Ele vai vir um pra frente Vai Torrar Três de estamina E vai atacar Aqui ele precisa de três de dano Então eu tenho que rolar um dois aqui Não deu Não deu Mas não deu mesmo Será que eu tento re-rolar? Deixa mais dois É só dois em seis Enquanto eu não pegar umas armas melhor Vai estar muito difícil isso aqui Beleza Vamos ver o que vai dar Então agora a vez Vai passar o Agro Token Pro Knight Que vai devidamente apanhar Então ele vai Quatro de dano Que o Knight vai tentar bloquear Bloqueou dois Não é meu dia de sorte nos dados E ele Corre pra longe Esse cara aqui É a mesma coisa O Knight Mas o Knight Ele só vai ter um dadinho preto Pra bloquear esse cara Tomou dois Agora Um, dois, três, quatro Ele gasta três de estamina Só pra chegar ali E é isso aí Eu vou ter que atirar em um deles Eu vou ter que atirar Vai ser certamente No menorzinho ali Pra matar um deles Dois que é o suficiente Matou Então agora a vez Do Geraldo O cara então Vai atirar no Geraldo O Geraldo vai tentar esquivar Deu E ele Foge um do Geraldo O Geraldo Vem pra cá Recupera dois de estamina E gasta três Opa 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 Estou marcando errado Ele recupera dois E gasta três Pra tentar Tem que rolar um dois Aqui pra matar Um Não matou Vez do Knight Então ele vai atirar E o Knight vai defender Quatro O Knight conseguiu bloquear E ele corre O Knight então Recupera dois de estamina Ele vai gastar um pra se locomover Então ele vai chegar colado Um, dois, três Quatro É, tá de boa Por enquanto Ele pode usar o Estus Flex Na próxima E ele vai atacar com esses dois Tem que rolar pelo menos três danos Uh, matando Recompensa é alma Então nós ganhamos quatro almas Agora vamos lá onde a gente acabou de morrer Só lembrando que o baú não respalna Então ele continua sempre ali Já tá aberto E agora o agro do alguém tá com o Knight O líder e o agro Tudo resetado E então começa aqui esses carinhas atacando Primeiro vem aqui E ataca Então o Knight vai defender Bloqueou tranquilamente Agora presta atenção Aqui tem três carinhas Só pode ter três unidades num nó Então quando esse cara entra Ele chuta, vamos dizer O Herald pra cá E ataca Dois O Knight começou tomando dois de dano E esse cara aqui Era pra ele ter ido primeiro, né Ele teria vindo pra cá Agora é a vez do Knight A gente precisa dar pra matar um daqueles caras Dois de dano Eu não vou arriscar não, cara Eu vou usar quatro de estamina E vou descer a bordoada na vez Três Tá morto O que eu vou fazer agora? Eu posso me movimentar Eu vou andar um pra cá Só pra ficar longe desse cara aqui Então agora Passa pro turno do Herald Então esse cara já vem Um Dois Como a distância é a mesma Eu vou colocar ele aqui Que talvez seja mais fácil da gente correr dele Quando a distância é a mesma Que nem Daqui pra cá é um Daqui pra cá é um Eu escolho pra onde ele vai E esse cara aqui Então vem pra cá Ele pode atacar qualquer um deles Eu vou fazer ele atacar o Herald O Herald vai tentar esquivar Um Oh poxa Tão bem de esquiva aí com o Herald Beleza Agora é a vez do Herald O Herald recua Um E vai usar A lancinha especial Então ele vai usar Três de estamina Rola um dado Um Se rolar um dano A gente mata Porque daí ficou um Mais um Da lança Matou Agro Token Vem pro Knight Então agora Danou-se Esse cara vai chegar aqui E é Cinco De dano Né É Cinco de dano Ah O Knight vai tentar bloquear Claro Opa Bloqueamos O cinco E ele é empurrado pra cá Agora então O Knight recupera Um Dois Agora eu não sei se eu tô fazendo isso certo Depois eu vou ver se Isso aqui recupera no começo do turno Ou depois que eles se mexem Enfim Então ele vem pra cá E um Dois Três Quatro Eu preciso dar três Três Morreu E a gente recuperou então aqui Todas as nossas almas Com isso Deixa eu pegar duas aqui Nós ganhamos mais Quatro almas Eu acho que tem só uma Eu pego aqui cinco E devolvo uma Mais quatro almas E vamos ver como o mapa E vamos pra aquele outro lugar agora Beleza Agora a gente tá indo pra aquele terceiro Resetando Isso aqui Olha a gente tá com tudo agora Dá até vontade de ir lá ver Aquele outro nível dois ali Mas nem a pau Ok O token de início Passa pro Geraldo E é ele que começa Então ele começa com o AgroToken E começa com o Melee Que vai pular um aqui pra frente Esse aqui então vai atirar no Geraldo Que vai tentar esquivar Três E ele corre um pra trás Esse aqui vai atirar no Geraldo Que vai tentar esquivar Três Agora é turno do Geraldo Geraldo vai vir pra cá E vai usar Já que eu vou usar Eu vou usar o Estus Flask Não vou fazer merda Não vou ficar riscando E daí ele vai usar quatro Pra jogar com um dado preto Mais um no resultado Com dois ele mata Lembrando de novo Lembrando de novo que a lança É um de distância AgroToken passa pro Knight Então esse cara vem Esse cara vai atirar no Knight Que vai se defender Opa O Knight se defende só com um dado preto Porque é ataque mágico Então o Knight tomou dois Agora é a face do Knight O Knight vai andar um Dois Então pra andar um a mais Ele gasta um de estamina E Ele vai usar Um, dois, três, quatro Estamina Pra atacar com os dois Três Mais do que suficiente Matou Turno do Geraldo Então esse cara vai atirar no Geraldo Que vai tentar esquivar Não esquivou Tomou três na peça Ele não vai andar Porque ele já tá o mais longe possível O Geraldo consegue um Dois Primeiro o Geraldo recuperou dois de estamina Aí ele andou Um De graça E mais um Pagando um de estamina Agora é Um, dois, três Pra atacar com um dado preto Mais um Se tiver um Um de dano aqui A gente mata Claro que não teve Mas calma lá Eu vou rerolar Usar aqui o Token de sorte Pra rerolar Pronto Deu Matamos Tá Matamos Ganhamos então Mais Quatro Almas E Ah Vamos Vamos descansar então Então descansar Eles vêm pra cá Gastamos Um Spark Só temos mais um Isso significa Que a gente vai ter que acabar gastando Aí pra comprar Então eu vou comprar um Spark Que é pagando Quatro Então eu descarto Um cinco Pego um de troco E com isso a gente ganha Um Spark Lembrando que quando acabar os Spark Se chegar em zero E a gente morrer A gente acaba o jogo A gente não pode ressuscitar Então agora O que dá pra gente fazer aqui A gente pode ir no Firekeeper Pra subir de nível Né Você vê que tem que Tá todo mundo Tá toda a linha No básico Só que por enquanto Isso não é interessante Porque subir de nível Por si só Não dá vantagem nenhuma A vantagem que é subir de nível É pra poder usar armas E equipamentos melhores Então compensa subir de nível Quando você tem algum item bom Pra equipar Por conta disso Vamos começar comprando o item primeiro Nós temos no total Dez Treze Quatorze Quinze Dezeis Dezeis Dezessete Dezenove almas Lembrando que eu gastei já Quatro Dezenove Não Vinte Vinte Tem aqui Custa Duas almas E A gente não escolhe Então a gente puxa a carta Paga duas almas Então vamos começar Gastando duas almas Vou colocar aqui do lado A gente puxa a primeira carta Um escudo Um escudo Bom Tá Ele dá dois dados azuis E ele tem Ele pode Você pode atacar com ele Ah Isso aqui é bacana O problema É que ele exige Vinte e seis de força E vinte e seis de fé Significa Subir duas vezes de nível O knight em força E três vezes em fé Nossa Em compensação pro geral Isso aqui é subir Duas vezes em força Duas vezes em fé Esse aqui seria melhor Pro Geraldo Então Mais Duas vezes Subir Nossa Porque subir pra Subir um nível É quatro Depois é oito Então é doze É vinte e quatro almas Quer dizer Isso aqui não vai dar pra usar agora Mas eu vou guardar Outra coisa que dá pra fazer Que eu esqueci de comentar É vender item Então a gente tem Então a gente tem uns itenzinhos aqui Pra vender Qualquer coisa Esse talismã Véia aqui Que não serve de porra nenhuma Também Pode ser Enfim Legal Mas esse escudo Mas não dá pra usar agora Então vamos pagar mais duas almas Então paguei três Peguei uma de troco E vamos pegar um item aqui Outra magia Force Essa aqui é uma magia interessante Ela empurra Os bichos Ela tem alcance dois E ela empurra Ela precisa de inteligência doze Que nenhum deles tem Por enquanto Mas é só subir uma vez Talvez não fosse tão ruim Também só empurrar Não sei Vamos deixar aqui Talvez a gente venda isso Mais pra frente ou não Mais duas almas Pegando uma de troco Agora Gostei Silver Knight Straight Sword Ela é bem melhor O ataque básico dela Ela é dois pretos O ataque especial É um azul E um preto Ela pode ser melhorada Duas vezes E ela dá um de dodge Só que é tudo 20 Os atributos dela Significa Pro cavaleiro usar Tem que subir Força Uma vez Destreza Duas vezes Inteligência Duas vezes Fé Duas vezes Pro Geraldo Tem que subir Força Duas vezes E o resto Duas vezes E fé Uma vez Se não começar a subir Não vai dar Nossa Feia coisa Vamos lá Mais dois Outro escudo Esse aqui já está mais no esquema Ele é um escudo Não é tão Ele é um pouquinho melhor Que o que a gente está usando Ele é um pouquinho melhor Porque ele dá um dado azul Em vez de dar um dado preto Só que pra usar ele Qualquer um dos nossos dois Tem que subir Uma vez O Tem que subir Uma vez A força Eu acho que eu vou subir Uma vez A força Bem Então tá Eu vou fazer o seguinte Pra subir uma vez A força Eu preciso de quatro almas Eu vou deixar Esse escudo separado aqui Com as quatro almas Tá Porque vocês vão escolher Quem que eu vou subir Eu vou subir com o cavaleiro Ou vou subir com o geraldo Nisso Eu ainda tenho mais duas almas aqui Que eu vou comprar Outro item Que é um anel Esse aqui é um Um Esse aqui é um anel Só que a gente não pode usar Porque nenhuma das armaduras Nossa Aceita Melhoria Por enquanto Que é Depois que sofreu dano Algum dano Ganha um de estamina Então Vamos lá Mais dois Pega o três de troco Aqui O que que é isso? É uma armadura Ela dá dois de dodge Ela tem dois de De improvement Que seria pra usar aquele anel Por exemplo Só que ela exige Trinta de destreza Quer dizer Tem que subir destreza No máximo Isso aqui Isso aqui não é pra nós não Isso aqui não é pra gente não Três Pega um Outro escudo Nossa Esse escudo é bom Esse escudo é bom 21 21 Seria subir O cavaleiro Nossa Esse escudo é muito bom Porque ele dá defesa A magia também Mas aqui seria Subir o cavaleiro Uma vez em força E duas vezes em fé Ou subir O geraldo Duas vezes em força E uma vez em fé Então dá na mesma É, dá na mesma O que que a gente tem? A gente tem mais duas almas Porque aqui é quatro Mais essa daqui Então Vamos lá Uma gema Que é uma melhoria Pra arma O ataque ganha Um dado preto Ok O que que a gente tem O que que vocês tem Que decidir agora? Primeiro Quem que eu vou subir Em força Pra usar esse escudo? Tá Quem que eu vou subir Em força? Essa é a primeira decisão Segundo Olha só Eu tô cheio de item Muitos deles Eu não devo usar Bem Vamos tentar filtrar O que faz sentido Essa gema Eu vou acabar usando Ela é boa Aquela espada Eu vou acabar usando Ela é boa O escudo bom Eu vou acabar usando Ele é bom Nossa Tem outro escudo também Tem dois escudos Um melhor que o outro Essa gema é boa É Essa armadura aqui É uma bosta A armadura é uma bosta Mas eu vou fazer o seguinte Um desses escudos A gente vai subir um deles Pra usar o outro escudo aqui Não vai? Então essas quatro cartas aqui Que é um escudo inicial Mais Aquela magiazinha de empurrar O talismã inicial E aquela armadura Meio de rogue Que a gente achou Vai tudo pro vinagre São quatro A gente vende por um cada E com isso A gente ganha quatro almas de volta Com quatro almas Eu compro dois itens Pronto Dois itens Então vamos ver O que que veio Um porrete Qualquer um deles Na verdade Não Os dois tem que subir Duas vezes em força E uma vez em fé Pra usar Nossa Vou ter que começar a subir Atributo né E outra Esse aqui é um Porrete de duas mãos O knight Pode até usar isso aqui Se ele subir Uma vez em força E três vezes em fé Puta merda As coisas boas Mas é Não adianta Tem que subir de nível Tem que começar a subir de nível Então beleza A gente tem quatro almas Um deles vai pegar Esse escudinho aqui Massa Quem que vai ser? A gente dá pro knight Pra fazer um tanque Mais forte Assim Uma bucha de canhão melhor Ou a gente dá pro geral Do que acaba Apanhando mais De qualquer jeito Vocês escolhem E Eu ia sugerir Que nessa altura Do campeonato Vocês também me dissessem Se a gente deve Encarar lá O nível 2 Ou não Mas como a gente Não conseguiu Ganhar nada Aqui ainda Acho que a gente Vai ter que ter Mais uma ou duas rodadas Lutando Pra daí Poder recuperar Alguma coisa É isso aí então galera Escolhe qual dos dois Que a gente vai subir Pra ficar com o escudo E Se vocês acham Ou não Que eu devo ir ali Naquele encontro Nível 2 Na próxima sessão Aí Arriscar Agora o problema Vocês viram é isso Se a gente for A gente vai perder Todas as almas Ou de repente Eu vou aqui E daí já vou direto Lá só pra ver Então se morrer Não perde muita coisa Deixa aí nos comentários Então o que vocês acham E um abraço